Rogério, correu, bateu, gol do São Paulo! Rogério Seni, o goleiro artilheiro, o torcedor do São Paulo comemora por todos os ângulos pra você curtir. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Rogério meteu no meio do gol, quase o Fábio pega. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você! Rogério, correu, bateu, gol do São Paulo! Gol, Rogério Seni, o goleiro artilheiro, o torcedor do São Paulo comemora por todos os ângulos pra você curtir. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Rogério meteu no meio do gol, quase o Fábio pega. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você!